Eu disse, disse tom, 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 toma, toma, negona Toma, 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 toma Toma, 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 Toma Tome-tome-tome Toma em espada Vem me feicar de papo Vem, 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 vem deigar chupado Compram as negonas do baile Wanna play Tafadinha e cachorrona Toma, 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 toma Toma negona Ela é viciada no cheiro da piroca Toma negona, piroca no cu Toma negona, piroca na boca Piroca na boba, piroca no cu Piroca na boba, piroca na chote na chote Nascida, 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 nascida Toma, 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 Música Comprar Negona do baile Comprar Negona do baile Cafadinha e Cachorrona Toma. 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 O heinel sezer É nóis que dá Comédia Tchau.